Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Prauliane preparou uma correção bem legal do assunto da aula passada, ok, gente? Então, eu quero que vocês acompanhem aí. É correção de português, páginas 205 e 206. Vejam bem, atividades. Primeiro, observe as gravuras e escreva as palavras correspondentes daquele assunto que nós estudamos de AN, E, IN, ON, UM. Vamos lá, armazém, terminado em IN, jardim, terminado em IN, carruagem, terminado em IN, capim, terminado em IN, certo? Essas terminações todas com M, certo? EM com M, IN com M, EM com IN e IN também com M. Armazém, jardim, carruagem e capim. Seguindo, vamos resolver as contas e depois trocar os resultados pelas sílabas correspondentes para formar palavras. Vejam bem, gente, aqui nós temos uma numeração, cada numeração com uma determinada sílaba, certo? Então, 99 mais 101, 210. Então, 210 é a sílaba K. 234 vezes 2, 468. 468, RU. Vamos lá, 50 mais 111, 161. 161, A. Coloca a letrinha A. 210 mais 125, 335. 335, GEM. Então, que palavrinha nós formamos aqui? Carruagem. Terceiro, completa as palavras com M ou N. Vocês lembram que a Pró-Iriane falou na aula passada que nós usamos M apenas antes de P e B e também no final das palavras, não é isso? Banco. N. Porque não tem nem M, nem P e nem B, não é isso? Laranja. Laranja, N. Humberto, M. Por quê? Porque tem um B, né? A gente só pode usar M antes de P e B. Pingo, M. Consoante, N. Porque entre uma vogal e, ó, uma vogal e outra consoante, eu só posso usar N. Cachimbo, M. Por quê? Porque pertinho do B. E aqui também, gente, eu não poderia usar M, mesmo que fosse pertinho de uma vogal e de uma consoante, porque aqui é um S. E perto de S, né? E de outras consoantes, não pode usar N. M só antes de P e B. Em, rascado, N. Gozam, M. Embora, N, ó, perto do B. Conquista, N. Alguém, M. Condomínio, N. Confiança, N. Campestre, M. Pertinho do P. Embaraço, N. Então, banco, laranja, Humberto, pingo, consoante, cachimbo, enrascado. Gozam, embora, conquista, alguém. Condomínio, confiança, campestre e embaraço. Então, faz a correção bem direitinho. Tá bom? Quarto. Observe as imagens a seguir e escreve o nome de cada uma. Primeiro. Ombigo. Ombigo. Próximo. Gambá. Anjo. Lâmpada. Bombeiro. Pombo. Então, aqui, ó. Com um, an. Aqui, esse anjo é com N. An, com M. On, com M. On, com M. Pente. Homem. Elefante. Canguru. Computador. E dentista. Agora, vamos continuar corrigindo as páginas 214, 215 e 216. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, ligue o nome, a característica. Por quê? Nós estudamos adjetivo. Vocês lembram, não é isso? Vamos lá. Nome. Olhos. Azus. Vocês ligam para olhos. Azus, que é a característica. O adjetivo. Carro. Vermelho. Vamos lá. Foi o adjetivo que eu dei para o carro. Laranja. Doce. A característica. Cabelos compridos. Outro adjetivo que eu dei para cabelos. Escola bonita. Então, todas essas aqui que vocês ligaram para a característica, são os adjetivos que a gente deu para os substantivos. Segundo, escreve o que se pede. O antônimo de pequeno, grande. B. O singular de felizes, feliz. C. O feminino de carinhoso, carinhosa. D. O mesmo que bonito, pode ser belo ou lindo. Então, letra A, grande. D. Feliz. C. Carinhosa. D. Belo ou lindo. Terceiro. Terceiro. Circula os adjetivos abaixo, que pode caracterizar as imagens. Esse menininho. Alto, alegre, respeitoso. São três adjetivos, três características que eu dei para a criança. A florzinha. Perfumada, linda e cheirosa. Três características que eu dei para a minha florzinha. O gatinho. Manso, bonito e peludo. Três características que eu dei para o meu gatinho. Quarto. Escolha dentro do quadro dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Então, aqui tem todos os adjetivos. Então, eu vou procurar aqui e coloco... Eu vou procurar aqui, né? Na... No retângulo. Desculpa. No retângulo. E coloco aqui também a característica correspondente. O adjetivo correspondente ao meu substantivo. Corda. Grossa. Grande. Foram os adjetivos que eu dei para a corda. Adjetivos para patins. Veloz. Brilhoso. Agora, adjetivo para bambolê. Fino. Redondo. Adjetivo para soldadinho. Verde. Pequeno. Quinto. Observe este quadro do artista plástico Ivan Cruz, que retrata a brincadeira de criança. Vamos lá. Agora, marque com um X nas características que você daria para essa pintura. É resposta pessoal. Você acha essa pintura bonita, triste, colorida, alegre, feia, divertida? São características que vocês é que vão dar, os adjetivos que vocês queiram dar para esse quadro do artista Ivan Cruz, certo? Pessoal. Cada um marca o que achar da pintura aqui do quadro. Sexto. Circule os adjetivos da frase e liga-os aos substantivos correspondentes. Letra A. Titio tem um carro vermelho. Primeiro. Qual é o adjetivo? Vermelho. Quem é vermelho? O carro. Então, você faz uma setinha para o carro, certo? Primeiro, a gente vai circular o adjetivo, depois vai ligar ele para o substantivo correspondente. Paulinho é esperto, alegre. Qual é o adjetivo? Experto e alegre. Quem é esperto e alegre? Paulinho. Então, você liga esperto e alegre para Paulinho. Letra C. A prova foi difícil. O que foi difícil? A prova. Substantivo aqui é prova. Qual foi o adjetivo que eu dei para a prova? Difícil. Vou circular e ligar a setinha para a prova. D. Ana é estudiosa. Então, qual é o adjetivo que eu dei aqui para Ana? Estudiosa. Quem é estudiosa que a prova falou? Ana. Vou e faço uma setinha para Ana. Letra E. Ele é carioso. Então, ele é o quê? Carioso. Carioso é o adjetivo. Quem é carioso? Ele. Então, faço uma setinha para ele. Sétimo. Leio o texto abaixo. Um índio. De caetano veloz. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estordeante e pousará no coração do hemisfério sul. No hemisfério sul, na América. Num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena. É o espírito dos pássaros das fontes de água límpida mais avançado, que é a mais avançada, das mais avançadas das tecnologias. Então, a gente lê um textozinho de Caetano Veloso, que fala sobre um índio. Nesse texto, pega o seguinte. Agora, retire do texto e copie os substantivos que correspondem a cada adjetivo indicado. Colorida. Então, a gente vai lá. Colorida. Estrela colorida. Então, eu dei um adjetivo para a estrela. Ela era o quê? Colorida. Então, aqui nesse texto, tem os substantivos e o adjetivo que eu dei para esse substantivo. Letra A colorida. A estrela. Estordeante. Velocidade. Límpida. Quem era a límpida? A água. Letra D. Avançada. Quem era a avançada? A tecnologia. Foi o adjetivo que eu dei para a tecnologia. Letra E. Claro. Instante. Brilhante. Estrela. Essas palavrinhas aqui, gente, são todas adjetivos. Certo? Então, esses adjetivos eu dei para quem no texto. Aí, vocês vão lá no textozinho e procuram. Letra A. Estrela. B. Velocidade. C. Água. D. Tecnologias. E. Instante. F. Estrela. Terminamos aqui nossa correção de hoje. Usa a estrelinha. Terceiro ano. Simbolizando que nós fizemos correção hoje das páginas, né? Que a Proiliane mostrou para vocês. De dois assuntos bem importantes. Do sozinho do an, em, em, o, um. E do que nós estudamos também? Foi o quê? Adjetivos. Então, marca aí com a estrelinha. E João e Alice deixam aquela frase de incentivo bem legal que diz o seguinte. Não fique com o coração aflito. Exerça fé em Deus. Um beijo da Proiliane.